O quadro Língua Portuguesa de hoje vai falar sobre algumas dúvidas no uso de pronomes. E no quadro Certo e Errado, você responde. Afinal, você dorme ao volante ou no volante? O melhor é não dormir. Vamos acompanhar os detalhes com o professor Antônio Fonseca. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, nosso quadro de Língua Portuguesa, aqui no Super Canal. E hoje vamos tratar também de um assunto que nós consideramos muito importante, que é a utilização dos pronomes demonstrativos. Nós temos o grupo daqueles que variam e dos invariáveis. Os variáveis, este e varia para esta. Este, essa, aquele, aquela. Também tendo a variação no plural. E o grupo dos invariáveis, que é o isso. Isso, isso e aquilo. Inicialmente é bom que a gente tenha, para facilitar o processo de aprendizagem, é ligar o pronome este com a primeira pessoa, a pessoa que fala. E ligar o pronome este com a segunda pessoa, o tu ou você, a pessoa com quem nós falamos. E ligar o aquele ou aquela com a terceira pessoa, aquela com quem nós falamos. Quando eu falo que esta caneta que está nas minhas mãos é sua, esta caneta, veja, eu estou ligando esta caneta, ou ela está próxima da pessoa que está falando. Quando eu quero mostrar que esta caneta, por exemplo, olha, esta caneta que está com você, é do fulano. Então veja, você está, eu estou falando a respeito de um objeto que está preso, ou que está ligado a segunda pessoa. O tu ou você. E quando se refere ao aquele, então nós estamos referindo uma pessoa, né? Ah, aquela laranja que você está vendo lá, que está com fulano, é dele, ou não é? Quer dizer, aquele livro, aquele livro é do fulano. Portanto, nós consideramos este emprego como um emprego espacial. Então veja, eu estou me referindo aqui a um espaço. O este está, vamos chamar, no espaço número um, que ele se refere à primeira pessoa. O este está no espaço número dois, já está um pouco mais distante, já está mais distante da pessoa que está falando. E o aquele ainda está mais distante. Então nós consideramos este primeiro emprego, este emprego espacial. Então com relação ao emprego do pronome demonstrativo, né? O segundo caso, vamos considerar a ideia de tempo. Nós falamos primeiro da ideia de espaço. A ideia de tempo, nós temos o emprego assim, no tempo atual. Então vejamos, este programa de hoje vai ser muito importante. Eu estou utilizando aqui um tempo atual. Portanto, eu utilizei o pronome demonstrativo este. E quando a gente emprega num tempo já anterior, tanto anterior quanto futuro, mas que não é um tempo atual, ele já está mais no passado, ou então no futuro, nós empregamos o pronome esse. Da mesma forma que empregamos isso, nesse princípio de semana, choveu. E quando se emprega o naquele ou aquele, aí nós empregamos quando se trata de um tempo mais antigo, mais no passado. Então vamos dizer que o meu pai mudou para esta cidade, quando menino. Naquela época, naquela época, naquele tempo, não havia supermercado. Então veja, eu estou me referindo agora a um tempo mais distante, e utilizei o naquele, naquele ou naquela, repetindo esse que nós acabamos de falar para um tempo, assim, próximo do presente, e que tanto pode ser no passado ou no futuro. E nós vamos ainda tratar de um outro, de outra maneira, um outro caso ainda, de um emprego deste pronome demonstrativo, mas trataremos no próximo programa, se Deus quiser. Convido a todos vocês agora para o nosso quadro de certo e errado, ou desvios linguísticos. Iniciando o nosso quadro de língua portuguesa, quem vai responder a mais uma pergunta do quadro, certo ou errado, é o Gilberto Marinho. Gilberto Marinho, na seguinte pergunta, qual que é a forma correta? O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? Eu acho que é dormiu no volante. Tem certeza? Tem muita certeza, não, mas eu tenho uma dúvida, é o seguinte. Quando o motorista está com o caminhão parado, ele debruçou em cima do volante, estou dormindo no volante, se estiver dirigindo, eu acho que dormiu ao volante. Não sei se é certo, mas faz sentido. Pergunta de língua portuguesa, qual que é a forma correta? O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? Ao volante. Tem certeza? Absoluto. O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? O motorista dormiu ao volante. Tem certeza? Ah, eu acho que sim, sei lá. O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? Dormiu ao volante. Tem certeza? Sim. Na seguinte pergunta, qual que é a forma correta? O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? O motorista dormiu ao volante. Tem certeza? Sim. Por que você acha que está correto? Ah, eu creio que é certo. Qual que é a forma correta na seguinte pergunta? O motorista dormiu no volante, ou o motorista dormiu ao volante? Ao volante? Tem certeza? Não. Muito obrigada a todos vocês que participaram do nosso programa nesta semana. E vamos agora à explicação. Veja só, nós trocamos aí a preposição de no, que é a preposição em mais o, ou ao, que é a combinação de a mais o. Veja só. Primeiro, nós não aconselhamos nem dormir no volante, nem dormir ao volante. Porque é um risco. Normalmente as pessoas utilizam isso aí de uma forma equivocada. Mas antes de dar a resposta, veja só. É necessário prestar bem atenção. Porque a preposição a, ela indica proximidade. E a preposição em, não. A preposição em, às vezes, é internamente, é no. Quer dizer, parece que não ficaria bom de maneira alguma, também com relação à estrutura linguística, falar que é do mil no volante. Da mesma forma que você fala assim, é estar à esquina, é estar à janela. Estar à esquina, é estar à janela. Normalmente as pessoas falam estar na janela. Ou estar na esquina. Como você está próximo, apegado à janela, está mostrando uma proximidade. Então, a língua culta te aconselha a te dizer que você está à janela, estar à esquina. Da mesma forma que se tiver que dormir, que durma ao volante e não no volante. Mas aconselha não dormir no volante nem ao volante. A placa escolhida para essa semana foi, ela, é a placa dividida em duas partes. Uma pequenininha mais alta, que está escrita assim, almoço 7,99. Aí vem, restaurante, comida caseira. É galinha caipira a 100 metros. Corrigindo, você colocou a palavra comida. Então, escreve-se correto, é comida. C.O. Galinha caipira. E a 100 metros, você vai corrigir aí, você colocou metro com letra maiúscula. E de verdade, essa brigatura de metro, de medida, ela é com letra minúscula. Portanto, é a 100, M, minúsculo e não tem ponto depois dele. Então, fica almoço aí, do jeito que você colocou. Restaurante, comida, comida caseira. Galinha caipira. Naturalmente, você não fez nenhuma ligação, mas a gente entende que você oferece no almoço galinha caipira. E a sua placa está a 100 metros e metro com letra minúscula aí, só a letra M e sem ponto final. Muito obrigado a todos vocês que têm participado, que têm nos incentivado. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho